Olá, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 7 anos e porque eu quero fazer ginástica eu quero aprender a fazer argola. O meu nome é Gabi, eu tenho 8 anos e eu também quero fazer argola e eu quero fazer ginástica porque eu sempre queria. O meu nome é Sofia e eu quero fazer argola e ginástica de estrelinha, porque é gigante. Agora a gente vai mostrar o que a gente sabe. Não tem pouca coisa. Não tem pouca coisa. Então vai. Obrigado.